Música Mulher, lá nos pais, pra sempre, Podia nos ajudar, como sempre nos ajudaste, Livrando-nos de tudo o que é, do mal, nos mantendo sempre, Temiz e fortes, sei que a vida é tão bela, Mas devemos saber então, viver, Dentro do Navidad é do perfeito, meus criores, Eu sou as nações, a mente como se demonstra, Mesmo que a vida não seja como deveria ser, Ela é tão bela, Mesmo que a vida não seja como deveria ser, Devemos vivê-la, Mesmo que a vida não seja como deveria ser, Ela é tão bela, Mesmo que a vida não seja como deveria ser, Devemos vivê-la, Lá nos pais, Sempre vou te ajudar com o tempo, os sábios bastes Livrando-nos de tudo o que é do mal E nos mantém sempre ruins e fortes Sei que a vida é tão velha Mas será bom saber então viverá E tudo na vida é tão perfeito como o que é estudar ou não Que são as coisas exatamente como se demonstrou ser Mesmo que a vida não seja como deveria ser Ela é tão velha Mesmo que a vida não seja como deveria ser Devemos te verá Mesmo que a vida não seja como deveria ser Ela é tão velha Mesmo que a vida não seja como deveria ser Devemos te verá Háááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Obrigado.